Nada foi planejado Mas eu já tinha escrito a história da gente Até o quarto te visita, tá tão diferente Tá tão linda essa barriga crescendo Já tô vente de crime vigente pela casa correndo Mal posso esperar o dia A nossa vida tá ganhando a nova vida O meu coração tem mais que um dono Não tô dividindo, tô multiplicando Um enxoval do quarto é aquele do sonho A nossa família mudou de tamanho O meu coração tem mais que um dono Não tô dividindo, tô multiplicando Um enxoval do quarto é aquele do sonho A nossa família mudou de tamanho Capão Tô linda essa barriga crescendo Já tô vindo tiquinho de gente pela casa correndo Mal posso esperar o dia A nossa vida tá ganhando a nossa vida O meu coração tem mais que um dono O meu coração tem mais que um dono Não tô dividindo, tô multiplicando Não tô dividindo, tô multiplicando Um enxoval do quarto é aquele do sonho A nossa família mudou de tamanho O meu coração tem mais que um dono O meu coração tem mais que um dono Não bate, ela briga, ela xinga E sai dizendo aí pra todo mundo Que eu não faço nada em casa Que eu sou vagabundo É todo dia assim Arruma tanto palavrão que eu nunca vi E joga em mim Eu já tô com medo Até minha bicicleta Até minha bicicleta ela deu pro carreteiro Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Tudo nessa vida vai e volta, menos eu É o feria É todo dia assim Arruma tanto palavrão que eu nunca vi E joga em mim Eu já tô com medo Até minha bicicleta ela deu pro carreteiro Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Tudo nessa vida vai e volta, menos eu Vou tocar em mim Idiota, ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar ela por aí Vivi pra voar tão linda Não bate surta, aceita perder É que ela já era dela antes de você Imagina quando me perguntarem de você E eu ter que responder assim Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo por burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta, sou estela atual, idiota Idiota, como teve coragem de prender Um anjo desses na gaiola Idiota, ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar ela por aí Vivi pra voar tão linda Não bate surta, aceita perder É que ela já era dela antes de você Imagina quando me perguntarem de você E eu ter que responder assim Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo por burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo por burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta, sou estela atual, idiota Não tem volta, sou estela atual, idiota Oh vida, se você não for insofrível Coloca o capacete que essa aqui é pra quem é forte Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu É isso Você poderia estar bem melhor O melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não, vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outro Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Adição, ferinha Essa é pesada demais Não tá me fazendo bem Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu É isso Você poderia estar bem melhor O melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Que meio por acaso conhecer alguém Mas não, vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outro Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir E essa porta vai ser minha Por não resistir A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto que eu sofri quando te perdi Lua, lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, 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 diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar pra mim A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te encontrar E te contar o quanto que eu sofri Quando te perdi Lua, lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, 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 oh lua, 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 oh lua, 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 diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar pra mim Sabia que essa saudade de você, dói Quanto mais eu bebo pra tentar te esquecer, mais eu penso em nós E todo som que o DJ toca, é um gatilho, eu atiro na hora Saudade não aguenta, bebê, que já quer ligar pra você Dói, a porra da saudade dói Dói, eu ligo e não falo nada, só pra ouvir sua voz Dói, a porra da saudade dói Dói, eu ligo e não falo nada, só pra ouvir sua voz E todo som que o DJ toca, é um gatilho, eu atiro na hora Saudade não aguenta, bebê, que já quer ligar pra você Dói, a porra da saudade dói Dói, eu ligo e não falo nada, só pra ouvir sua voz Dói, a porra da saudade dói Dói, eu ligo e não falo nada, só pra ouvir sua voz Dói, eu ligo e não falo nada, só pra ouvir sua voz Essa é a celeste do Ferinha, pra tocar no seu coração Dói, eu ligo e não falo nada, só pra ouvir sua voz Dói, eu ligo e não falo nada, só pra ouvir sua voz Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Que se você quiser voltar Pra somar Como um mais um É dois Quero uma máquina do tempo É lembrar nossos momentos Pra sempre eu e você Que se você quiser voltar Que se você quiser voltar Pra sempre eu e você Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Que se você quiser voltar Que se você quiser voltar Pra somar Como um mais um É dois Quero uma máquina do tempo É lembrar nossos momentos Pra sempre eu e você Que se você quiser voltar Que se você quiser voltar Que se você quiser voltar Pra somar Que se você quiser voltar Como um mais um É dois Quero uma máquina do tempo É lembrar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Enquanto cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos De uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me escondendo Na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lado Valia nada Sua batonzada Na minha boca Mudou esse cara Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lado Valia nada Valia nada Sua batonzada Na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Na noitada Tá na hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me escondendo Na sua galeria Eu não tô aqui Eu não tô aqui pra te impressionar Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lado Valia nada Sua batonzada Sua batonzada Na minha boca Mudou esse cara Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lado Valia nada Sua batonzada Na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Na noitada Mel Bahia O Pancadão Senhado Eita menina Chama na pressão Chama na pressão Lindo você foi chegando no meu coração Meio como um vento, como um furacão Foi tomando conta do meu sentimento E eu fui tomando o jeito da noite pro dia Seu amor é fogo, é pura magia Foi mudando tudo de fora pra dentro Lindo pois você é tudo o que eu mais queria E você por perto aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando o verão, o inverno e eu tô te amando Outono e primavera e o céu vai aumentando Todo amor que tenho dentro do meu peito Lindo pois você é tudo o que eu mais queria E você por perto aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando o verão, o inverno e eu tô te amando Outono e primavera e o céu vai aumentando Todo amor que tenho dentro do meu peito Lindo você foi chegando no meu coração Venho como um vento, como um furacão Venho como um furacão Foi tomando conta do meu sentimento E eu fui tomando o jeito da noite pro dia Seu amor é fogo, é pura magia Foi mudando tudo de fora pra dentro O meu coração tá satisfeito Linda pois você é tudo o que eu mais queria E você por perto aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando o verão, o inverno e eu tô te amando Outono e primavera e o céu vai aumentando Todo amor que tenho dentro do meu peito Linda pois você é tudo o que eu mais queria Linda pois você é tudo o que eu mais queria Linda pois você é tudo o que eu mais queria Ter você por perto aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando o verão, o inverno e eu tô te amando Outono e primavera e o céu vai aumentando Todo amor que tenho dentro do meu peito Música Música Bora falar de amor, meu patrão Música 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 Flavinho do Grave, divulgações Música Música Eu fiz essa canção, pra falar de amor Pra você senhorita, me escuta por favor Sei que vais me ouvir, através dessa canção Me ouça senhorita, abra seu coração Eu sei que eu errei, por tantas vezes sim Mas sempre está comigo, tá sempre junto a mim Eu sei que eu errei, por tantas vezes sim Mas sei que está comigo, tá sempre junto a mim Um abraço seu, me satisfaz Um beijo seu, é bom demais O seu amor Música E o nome dele é, é em café, o cara dos beats Música Música Não falem do nome dela aqui perto de mim Eu tô tentando esquecer ela, que só judiou de mim Que me iludiu, que me enganou, me trocou por outro e depois me deixou E quase acabou com minha vida Música 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 Sobe aqui no meu cavalo e bora da sua pisadinha Oh vaqueirinha Eu não consigo esquecer o cheiro da sua calcinha Oh vaqueirinha Sobe aqui no meu cavalo e bora da sua pisadinha Música Bota pra tocar no paredão, que o vaqueiro atualizou Música Não falem do nome dela aqui perto de mim Música Eu tô tentando esquecer ela, que só judiou de mim Que me iludiu, que me enganou, me trocou por outro e depois me deixou E quase acabou com minha vida Música Música Oh vaqueirinha Eu não consigo esquecer o cheiro da sua calcinha Oh vaqueirinha Sobe aqui no meu cavalo e bora da sua pisadinha Oh vaqueirinha Eu não consigo esquecer o cheiro da sua calcinha Oh vaqueirinha Sobe aqui no meu cavalo e bora da sua pisadinha Música Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Telefone para contato 74-999-10-1992 Chama papai Isso é pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Alô meu parceiro Jake Ezequiel Tamo juntos Música Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas e vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum, cachaceiro e vagabundo Que corro atrás de mulher nos quadro canto do mundo Eita povo fofoqueiro Eu bebo, eu bebo, eu gosto é de beber Bebo um whisky e cervejo que tiver pode trazer Sou bebum, sou cachaceiro, eu gosto de farriar Se tiver mulher bonita me chame que eu tô lá Se tiver mulher bonita me chame que eu tô lá Eu bebo, eu bebo, eu gosto é de beber Bebo um whisky e cervejo que tiver pode trazer Sou bebum, sou cachaceiro, eu gosto de farriar Se tiver mulher bonita me chame que eu tô lá Se tiver mulher bonita me chante, eu tô lá Sou Mix Estúdio, gravando a galera Alô aí, quer fé em São Paulo? Tão juntos Eita povo fofoqueiro pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas e vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum, cachaceiro Léo Bahia, o bancadão suingado E aqui vai o meu abraço pra galera da divulgação, hein Alô, Jeca, CDs, portal da divulgação oficial E felix da mídia de divulgação Se não nasce, vem! Meu amor, hoje estou aqui Pra te falar do meu sentimento Eu só sei que não vivo sem ti Você está 24 horas no meu pensamento São cinco da manhã e eu estou aqui Ainda acordado só pensando em ti Porque você não vem pra me aquecer E matar a saudade que eu sinto de você Pois parece que tem no meu coração Um mar de sentimentos que não saca não Às vezes um deserto onde eu estou Areia movedição em um vulcão, são cinco da manhã e eu estou aqui Ainda acordado só pensando em ti, porque você não vem pra me aquecer E matar a saudade que eu sinto de você, pois parece que tem no meu coração Um mar de sentimentos que não seca não, às vezes um deserto onde eu estou Areia movedição em um vulcão O repertório que machuca Procurei Encontrei Meu amor Minha cara a metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Por que Eu sem você já não durmo Nem sei do ar Sonha Sonha viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você e eu E vai valer E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você É 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 Música Sou pássaro noturno, quer ser meu par, procuro entender porquê Eu sem você já não durmo, nem sei voar, sonhar viver Todo dia eu quero, todo dia espero, todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena, viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Todo dia eu quero, todo dia espero, todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena, viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Música 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 Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Pessinji que cê tá tomando, me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Música 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 O repertório que machuca, velho Veja só você, por aí sofrendo Beba outra dose porque eu sei que tá doendo Fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida Viva sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua esfriar e com brasa Olha como eu tô, o mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa que não é você E nunca mais vai ser O corpo soado, amando dobrado E não é você E nunca mais vai ser Veja só você, por aí sofrendo Beba outra dose porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida E beba sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua esfriar e com brasa Olha como eu tô, o mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa que não é você E nunca mais vai ser O corpo soado, amando dobrado Que não é você E nunca mais vai ser Antes de tu ir postar, me bloqueia Tudo que foi inventar, me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Antes de tu ir postar, me bloqueia Tudo que foi inventar, me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Gosta que não quer meu beijo Uma moça da Chanel no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dor de gabana no pé Ou até mesmo um chinelo remengado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida e no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Amor, daria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você Pra tocar no paredão Falando frentemente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Com você E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre ser feliz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Com você